É um tranque do Diego pra cima do Fagner, a de trás mandou seguir o Rodriguinho, o Palabra por dentro, pro Maicon, pro Jô! O Bandeira pega a posição de impedimento! Na bola do Maicon, pro Martíneiro, o Jô! O Bandeira que corre por lá, o Pablo Almeida na costa! O Jô se lamenta, vamos ver!